Olá pessoal, o nome da nossa historinha de hoje é Gato Xadrez, no Jardim do Relógio, escrito por Bia Vilela. Este é o gato xadrez, ele é agitado, brincalhão e xadrez. Certo dia ainda estava escuro, acordou cedo e foi andar pelo muro. Ouviu um grito bem alto e quase caiu de cara no asfalto. Cocoricó, peço desculpas por ter assustado assim, você foi sorteado para conhecer meu jardim. Ainda é madrugada, ele está fechado, já já sem demora você será chamado. E ele esperou, esperou, esperou e finalmente entrou. Era o Jardim do Relógio. Foi então que o despertador tocou. A brincadeira é agora, espere um pouco, está na hora. Todos chegam e não demora. E ele esperou, esperou e esperou. E todo mundo chegou. E o gato xadrez, que é agitado, brincalhão e xadrez, agitou, brincou, emiou o relogês. De repente, o Cuco avisou. Cocô, cocô. É hora do lanche. Se o amigo tem fome, não pense que estou maluco. Eu falo do gato. Relógio não come. E ele esperou, esperou, esperou. E finalmente, o leite chegou. Um pouco depois, o galo cantou. Cocoricô. Me desculpe, gato xadrez. Chegou a hora de ir embora. Por favor, volte outra vez. Bem depressa. Sem demora. E lá se foi ele, por cima do muro. Passou rápido? Passou devagar? Não sei. Só sei que olhou para o céu e o dia já estava escuro. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like para ouvir lindas histórias. Até a próxima!